Hoje é dia de que? Hoje é dia... senhora, 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 a bicicleta dela... e aí quer ir para onde? vai aprender sem as rodinhas ela tá nervosa gente faz um tempão que ela tem essa bicicleta fica na casa dos meus pais que é mais espaçoso aí hoje o meu pai tirou as rodinhas. Aí ela ainda tá aprendendo. A gente tá ensinando. Mas vai aprender, amor. Eu também não sabia. Quando eu era pequena eu aprendi. E eu aprendi sozinha no dia da mudança. No dia que a gente veio morar nessa casa aí. Aí eu peguei a que eu tinha e fiquei tentando sozinha até conseguir. Bora, bora. O cachorro tá preso. Vinhemos para outra rua. Aqui tá sombra e tem mais espaço. Por que ela caiu pra ali? Eita, vento bom. Coitada dessa aqui. Com essa bicicleta. Vai. Gente, se eu cair desculpe, porque eu ainda não... Vai cair não. Essa aqui vai um pouquinho. Depois eu vou contigo. pra tu não ir solta. Ó, e cuidado com ele. Vixe. Pensando que eu vou deixar ela cair. É, tu tem que pensar lá. é, tu tem que pensar lá. A gente tem aqui Tá bom Amostra teu pé Não Ajeita com isso Vai Eu filmando eu não consigo Ela só foi Eu vou Eu vou segurar Vai Vocês perceberam Ontem eu peguei a chapinha No cabelo dela Tá bom Vamos ao que interessa Bota o pé Bota o pé pra pegar Até aquele pé Oh meu Deus Só até ali Ela quer que não é que faça a curva pra ela Porque eu tô preguiçosa Por isso você não aprendeu até agora Tá vendo Vai 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 Ok Hum Ai, não para não A coluna dói aqui só Agora é titio É assim gente Vai ser assim Mamãe cansou das costas Ai tu vai descansar Ai ele vai ficar cansado Eu na primeira volta cansando Agora é sério Lá vem Jennifer Na passarela O problema é que quando vai vir Ela para Não vai ficar cansado Não vai ficar cansado Não vai ficar cansado na hora que eu soltei ficamos um tempão na outra rua agora viemos pra essa meu Deus, não aguento não dá dor na coluna vamos lá tava eu e a Zequia um do lado e um do outro aí vocês soltaram um pouquinho tinha hora que eu e a Zequia soltavam um pouquinho, ela nem percebia e continuava a Zequia É uma hora ali que eu soltei a mão Não sei se vocês estão rindo de mim porque tem só a pele entrevada Tá preso, bora Tá preso, bora Eu tô velha Eu já pedi arrego Me sentei aqui na calçada 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 e agora vamos tomar café da manhã minha mãe fez ó tapioca de coco torradas também que tinha pão ali o cafezinho tá aqui ela sou um pão para ela e vai comer agora e o vento o ventiladão calou a hora dessa é já tá calou né eu tô do lado errado o que? a xícara a xícara é lá mulher é aqui é porque eu só me acordo depois que eu tomo café pega a torrada deixa eu pegar a Jennifer ainda tá dormindo a xícara também pega outro olha o negócio aqui mulher olha eu tô dormindo o negócio aqui pra pegar e eu pegar com a mão que deselegante olha a minha situação eu acabei de chegar da academia tô aqui com o meu tabu de coco que foi minha mãe que fez é e vocês devem conhecer por geradinho né não sei outro nome mas é muito bom vou tomar banho e a gente vai novamente pra Jennifer treinar né pra ela aprender a andar na bicicleta dela agora a gente vai lanchar ó tomar vitamina essa daqui é minha de Jennifer olha a da Zequias ele só gosta assim chocolate e ele tá comendo bolacha que eu vou comer torrada Jennifer só quer a vitamina daqui a pouco a gente vai ó ela já colocou ali ó a querida dela não dá spoiler 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 até aquela outra agulha chega até aqui olha eu tô chega lá até lá da esquina lá espera aí calma olha olha pra frente olha para frente olha para frente olha para frente e pedala vai fazendo a curva para cá a coluna dele não aguenta não eu queria ir para lá tu quer ir para outra rua lá é muito mais certinho é tchau vovô foi brigada vai para outra rua ela só quer fazer lá agora não bota o pé na chão não você não vai pedalando está aqui atrás olha para frente aperta o freio deixa eu cuidar meu cabelo porque tu não prendesse esse cabelo porque ainda estamos molhando pausa para tranças agora está atrapalhando estou no meio estou pelada está bom aqui é um caminhão é um avan o que a gente está achando para a vista de ontem eu estou muito melhor está bem melhor com mais uns 10 treininhos ela fica boa é é é é é olha tu quer levar para a praia para tu para tu pedalar na praia é é bom olha se cair cai no fofinho da areia é ou se não dentro d'água é não dava para levar em cima amarrado tá bom gente deixa não uma pessoa ir para a praia para se divertir e ficar andando por aí com gente de bicicleta isso não é se divertir não vai tenta sair só pô com a peda cair pô com a peda olha pra frente coisa assim pra não ficar as vi frenes apresenta o braço vai vov vai 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 segura lá e faz cadala, força para uma bicicleta isso foi engraçado foi engraçado meus amores, estamos aqui estamos aqui descansando a nossa bicicleta está aqui descansando do o outro, gente, está morrendo chama o Samu e eu sou muito baixinha eu tenho um negócio da pousada ela está filmando eu já contando alta sofoca sem saber que estava filmando tira a cabeça para sair o céu tira a cabeça que loucura vai Dizão bota a mão aqui se levanta eu vou cair, eu vou cair tem meu couro cabeludo ai 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 deixa eu sair daqui vai leva lá vai vai guiando merda que isso o que você está segurando aqui está na salva mire para lá olha oi vô 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 que O cabaim não sai! Não vai faltar, Dani! Vamos lá! Perdeu o tempo, o cabaim não sai! Ficou assim, ó! Tá muito rápido, tá muito rápido! Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Transcrição e Legendas por Quintena Coelho